Nós vamos trabalhar compartilhando informações, então será evidentemente uma via de mão dupla. A CPI do CARF aqui no Senado Federal com a Operação Zelote. Se a Operação Zelote teve algumas dificuldades com relação ao judiciário, eu acredito que a nossa CPI, a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito não terá. Nós temos muitos poderes, inclusive de quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário. A Operação Zelote já disse que, nesses 74 processos já investigados, que há uma possibilidade de 5,7 bilhões de reais já desviados dos cofres públicos. E que isso pode chegar a 19 bilhões.